Fala galera, Angelo Sampaio aqui, canal comentando a polêmica, BBB, escuta um pouco desanimado que infelizmente perdi meu tio hoje, quer dizer, ontem o teu foi hoje, nessa sexta-feira, mas a vida segue, né, vamos lá, Gustavo, líder, Gustavo, depois venci a prova da liderança, na sexta-feira, aliás, ele fez um tempo espetacular, uma prova espetacular, e hoje, na formação do Paredão, nessa noite da sexta-feira, indicou a Jess, como ele tinha que indicar mais um, ele colocou o Eli, na votação da casa, os meninos já tinham combinado de votar no Arthur, pois ele não vai há muito tempo no Paredão, apesar de ter ido por aquele Paredão falso, mas era um Paredão falso, então não conta, votaram no Arthur, Jess e Eli votaram no DG, e aí o Arthur votou no DG, consequência, empate, Gustavo teve que desempatar, chamou o Gustavo, pelo motivo que eu já falei, né, ele não vai há muito tempo no Paredão, e aí o Arthur puxou o DG, com esse Paredão, DG, Arthur, Eli e Jess. Não pode ter outro resultado nesse Paredão do que a saída do Eli. Se sair a Jess, ou o DG, ou o Arthur, pra mim vai ser uma imensa surpresa. A Jess merece ficar na casa, merece chegar, pelo menos entre os seis ou entre os cinco, não pode de jeito nenhum sair pro Eli. Vamos esperar e torcer pela permanência da Jess. Mas e você aí? Tá torcendo pra quem sair do BBB? Jess, Eli, Arthur, DG? Deixe nos comentários. Um ótimo final de semana pra você. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Fui!